Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora o programa Dualidade e hoje nós vamos falar com uma pessoa maravilhosa, querida, estudiosa também da doutrina espírita. Ela é coordenadora do Conselho Doutrinário, também está sempre conosco, nos servindo, nos apoiando, nos auxiliando em todos os sentidos. Nós estamos falando de Maria Olívia Bastos Guimarães, coordenadora do Conselho Doutrinário. Seja bem-vinda, querida. Fica sempre na hora. Muito obrigada, viu? Obrigada por aceitar o nosso convite. Agradeço, eu é que agradeço o convite, estou muito feliz por estar aqui. Você sabe que é uma alegria para nós podermos ajudar na divulgação, né? Podermos estar participando do seu programa, que nós assistimos todas as tardes lá no centro. Porque passa lá no centro de Santana. Passa lá, passa. E a gente está lá trabalhando e já aproveita para assistir também. Que bom, que bom. Olha, o tema hoje é o aumento do suicídio entre adolescentes, entre os adolescentes, que infelizmente a gente é obrigada a trazer esse assunto, né, Maria Olívia? É, é muito triste, mas é muito atual. É, e precisa, né? Precisa, porque nós estamos vendo isso acontecer a cada dia, cada vez mais. A gente fica sabendo de casos que a gente nunca imaginava que fosse acontecer. E vê que a maioria são adolescentes mesmo. Então, fica se perguntando por quê, né, que aumenta tanto. A gente sempre soube que, por exemplo, o Japão sempre teve um índice muito grande. Mas, porque lá existe uma cobrança muito grande nos estudos, na performance de tudo que os adolescentes fazem. E isso está começando a acontecer aqui no Brasil agora, essa cobrança de querer que cada um seja muito bom, que cada um seja o melhor naquilo, boas notas, bom comportamento. E isso está gerando essa aflição nos adolescentes, né? Porque nem todo mundo é igual. Então, quando um, às vezes, é muito bom numa coisa, o outro é em outra. E a gente não pode ficar fazendo aquela cobrança, né? E isso está acontecendo aqui no Brasil agora, eu acho que é em parte por isso e em parte também por falta de perspectiva de futuro. Será que os pais precisariam fazer alguma coisa diferente? Porque diz que crianças seis, sete, oito anos suicidando-se no Japão. É, isso lá é muito comum, porque a cobrança lá é muito grande, né? Sempre soube que o povo japonês exige muito das crianças em disciplina, em tudo. E a gente vê que realmente eles são um povo muito desesperado. Eles limpam até a cozinha da escola, tudo, banheiro. E aqui, quando os japoneses estiveram, eles limparam o campo de futebol, a parte que eles ficaram lá sentados, eles limparam, porque é o hábito deles. Não acho que seja ruim, mas acho que não pode existir um excesso de cobrança. Porque não adianta você cobrar, a pessoa tem que agir naturalmente. E isso está acontecendo aqui agora. Você acha que o papel dos pais e dos professores deve ser diferente? Ah, sim. Eu acho que pai e professores precisam conversar mais com seus alunos. Porque nas escolas agora não existe mais diálogo entre professoras, professores em geral e alunos. Não só no curso primário ou secundário, mas não existe mais aquela conversa que nós tínhamos antigamente. Eu lembro de casos, eu estudei um pouquinho, eu já tinha uns 14 anos, quando fui fazer a nona série, a oitava série, aliás. E a professora conversava com os alunos até quando havia briguinha de namorado. Às vezes, quando algum se queixava para ela, ela chamava o outro para conversar o porquê. E era professora de história, se importava com os alunos. Agora, não existe mais isso. Os professores para lá, os alunos para cá, não existe mais aquele respeito de um para com os outros também, porque não são só os alunos. E isso já vem do lar. Porque os pais também não conversam mais, né, Celina? Não conversam. Parece que não tem tempo. O tempo é o problema, né? Tudo se joga no tempo. Não existe mais aqueles jantares que a gente tinha, da família toda junta. Toda reunida. Podia ser uma comida simples. No inverno era aquela sopa, né? Sim. O pessoal adorava, a sopa da vovó. Sentava todo mundo, conversava. Agora, não existe mais isso. Um come e sai correndo para o quarto com o celular na mão. O pai liga a televisão. A mãe vai para o trabalho da cozinha. Ou vai também pegar um celular. Então, não existe mais diálogo nas famílias, que é isso que está faltando. Então, na verdade, as crianças, os adolescentes estão sentindo falta, não só da família, como de limites, como de rédeas. De limites. Ah, sim. Porque hoje em dia não tem mais rédeas. Hoje em dia, antigamente, se a gente desse uma palmada carinhosa no filho, tudo bem. Hoje em dia, se você der uma palmada carinhosa no filho, é capaz de ser preso. E não é isso, porque o pai, às vezes, eu sou contra qualquer tipo de agressão física. Mas eu acho que, às vezes, o pai, para corrigir o filho, dá uma palmada. Ser firme. Na verdade, ser firme. Ele é amor. Isso ele está demonstrando que quer bem o filho conversar, chamar, explicar. Porque, às vezes, os pais escondem dos filhos a situação monetária. Estão mal de situação. E não tem coragem de falar para o filho, olha, eu não posso te comprar um tênis de marca, porque a minha situação está difícil. E isso faz falta. No tempo que a gente era criança, a gente sabia de tudo. Se o pai ficava desempregado e não tinha dinheiro, a primeira coisa que eles faziam era falar, olha, vamos limitar os gastos agora por isso, por isso, por isso. E todo mundo continuava vivendo feliz. Precisa ser mais verdadeiro. Precisamos ser mais sinceros com os nossos filhos. Olívia, quais são os pontos que nos dão, sabe, dicas de que um jovem, que uma criança está pensando em cometer suicídio? Quando ele se isola muito. E hoje em dia está acontecendo muito isso por causa do celular. Porque a criança vai para o quarto, pega o celular e os pais não acompanham o que ele está vendo. Não que vá fiscalizar, mas acompanhar. O que meu filho está vendo? Conversar com o filho, pelo menos de vez em quando, para saber. Esses dias eu vi um caso de um menino que se jogou da janela porque brigou com a namorada. E a mãe, coitada, que culpa que ela tem disso? Mas é falta de conversar. Falar, olha, acabou o namoro, mas não tem importância com o tempo. Ou ela volta, ou você arruma outra. Para incentivar o filho a mudar de atitude. Você acha que tem mudanças no comportamento dele habitual, quando ele está começando a pensar em suicídio? Sim, ele se isola muito quando ele está pensando. Ele se isola, ele não quer conversar com a família. Fica só na dele. Não tem amigos, deixa os amigos de lado, fica sozinho. Aí vem, você sabe que aí também tem a espiritualidade que também vem atrapalhar. A pessoa já se isola, já entra numa depressão. Os amigos espirituais que ele vai arrumar são esses. E como é que a casa espírita, Olivia, consegue auxiliar esses jovens para modificar de alguma forma? Nem que seja inicialmente, começar a mexer com a cabecinha, com o coração? Então, nós temos, se os pais procurassem, nós temos grupos de jovens. Nós temos desde o prézinho de criança. Só um adento aqui. A Olivia é coordenadora do Conselho Doutrinário do Centro Espírita Nosso Lá, Casas André Luiz, que é aqui, que trabalha com a gente, que nós trabalhamos, TV Mundo Maior, Casas André Luiz e o Centro Espírita, que foi o início de tudo. Ela é a nossa coordenadora máxima lá. E agora ela está falando dentro dos trabalhos que oferecem. E esse trabalho eu acho muito importante, que começa na evangelização infantil desde os dois anos de idade. Depois vamos mudando de grupo. Então, nós temos a mocidade, temos o grupo de jovens lá, eles se reúnem todo sábado para cantar, tocar, são amigos. A mocidade também tem os trabalhos deles, visitam a casa, vão conhecer as crianças, vão ver o lado difícil da vida, porque se a criança só vê o lado bom da vida, quando ela sai para a sociedade, ela leva um choque. Porque aqui fora é diferente do lá, né? Então, os pais precisam aprender a educar seus filhos dentro de uma religiosidade, seja ela que religião for, desde pequenos. E mostrar também que dentro de casa, às vezes é raro se falar não, mas fora a gente ouve muito não. Muito não da vida, inclusive. Muito não da vida. E aí a pessoa não está acostumada e sofre com isso. O adolescente que não foi acostumado a ouvir dizer, não, hoje eu não posso fazer isso para você, ele vai chegar em casa, desde criança ele foi assim, quando ele sai fora, que uma pessoa falar não para ele já é um choque. É verdade. Então, precisa, é lógico que nós amamos nossos filhos, faríamos tudo por eles, mas de vez em quando a gente precisa também ser um pouquinho mais rígido, mais firme com eles e falar não, não, não podemos, não, não devemos. Mostrar para eles que a sociedade tem um lado muito difícil da pobreza, da miséria, porque às vezes eles não conhecem. É porque às vezes, eu não sei se você lembra uma época que um menino estava, mostrou, ficou acompanhando na televisão, ele estava sequestrando a namorada, porque a namorada não queria mais ele, a ponto de chegar a matá-la, e não teve uma mãe que chegasse lá, a mãe desse menino, tirasse o menino daquela situação, chega lá e dizia, sai daí, pronto. É, não existe mais isso. Os pais perderam um pouco a autoridade sobre os filhos. E, infelizmente, eu sou muito a favor da tecnologia, mas quando existe um abuso, como existe agora com esses celulares, que as crianças aprendem a se cortar, porque ouvem, e acham bonito aquilo. Então, vão se machucar, se ferir, porque estão vendo naquele celular que aquilo tem gente que faz, eles acham normal. Então, controlar um pouquinho isso também, dizer, não, isso não é um programa bom, olha, vamos ver coisas boas. Levar as crianças a conhecer, muitas vezes, aquilo que é preciso conhecer, o lado difícil da vida. Com certeza. Porque às vezes os pais querem poupar o sofrimento, esse lado difícil, e em vez de ajudar, está piorando a situação. Está piorando a situação. É lógico que a gente faz tudo para o melhor deles, mas eles precisam saber que existe também um lado difícil, um lado que é preciso lutar contra ele para ajudar que aquilo acabe. Em vez de ele não tomar conhecimento, não sabe disso, né? É, e a gente tirar um pouquinho a dor do filho, às vezes também não ajuda. Não ajuda. Às vezes precisa de... É, às vezes a gente tem que dizer, olha, infelizmente você foi mal na escola, sua nota é ruim, porque você se comportou mal, não foi culpa do seu professor, porque geralmente o filho queixa que o professor implica com ele e os pais concordam. É mesmo, seu professor é um chato. Pronto, acabou, a criança vai perder o respeito pelo professor, perder o respeito por aqueles que estão direcionando eles em alguma coisa. Verdade. Nós estamos encerrando esse primeiro bloco, rápido intervalo, já voltamos.